Pronto. Olha só, filhote. A bauxita é um minério utilizado na extração do alumínio, obtido através de processos metalúrgicos como eletrodes, ígne. Antigamente, o alumínio era um metal muito raro, devido ao método ineficiente de sua extração feita a partir da reação da alumina, óxido de alumínio, com o ácido clorídrico. Segundo, seguido da adição de potássio, conforme descrito. Então, olha aqui, ó. Essa alumina que ele está se referindo aqui no texto, está vendo aqui? É o óxido de alumínio. Quem é? O Al2O3, certo? A partir dele, olha aqui, a gente vai obter alumínio. Só que você há de concordar comigo. Olha aqui para o tio. Você tem aqui o Al2O3 e você tem o alumínio em outra reação, não é? Então, é melhor você fazer o seguinte aqui, tirar uma equação global. Porque quando você tem substâncias envolvidas no cálculo estequiométrico, em reações diferentes, é melhor você tirar uma equação global. E para você tirar essa equação global, você tem que fazer o seguinte aqui, você tem que cortar substâncias químicas iguais que estão de lados opostos. Tem alguma? É, o Al3O3, só que aqui só tem um, né? Então, você vai multiplicar por dois aqui, ó. Olha, olha, olha. Aí, você vai tacar-lhe o pau aqui, ó. Certo? Agora sim, você vai poder relacionar esse cara... Com esse aqui. Certo? O que a gente vai fazer agora? Olha aí, atenção. Tirar massa molada do Al2O3. Bora lá. 27 vezes 2. 54. 16 vezes 3. 48 mais 54. 102. E aqui vai ficar 54, porque o alumínio vale quanto? 27. Está ok? Está ok ou não? Quanto ele está dando de alumina para obter alumínio? 330 quilos. Aí, aqui vai ser a massa de alumínio. É, só que como a gente está usando quilo aqui, vai cortar gama com gama e isso aqui já vai sair em quilo. Ele quer em quilo mesmo, né? Então, vai ficar 330, 54, 102. Certo? Deixa eu te falar um negócio aqui, crianças. Ei. É, 54 por 102. Se eu arredondar isso aqui para 50, isso aqui para 100, vai ficar 2 embaixo, né? E 330 por 2 dá 1,65, certo? Então, isso aqui dá aproximadamente 1,65 quilo. Aí, tu vai falar, poxa, tio, não tem nenhuma próxima. Calma. Por quê? Porque a gente não tirou o rendimento. Falta a gente multiplicar isso aqui por quanto? 0,75. É, e aí, quando tu fizer essa continha aí, quer ver? Bate aí na calculadora. Faz aí, tio. Vez 0,75 dá 130. Dá, não, dá 130, aproximadamente 131, quer ver? Vai dar 123. Quanto? 123. 123? É, então, esse arredondamento aqui, ele foi falho. É. Olha aqui. Aqui, então, era melhor a gente fazer o seguinte aqui, ó. É, isso aí que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro assim, ó. Olha aqui. 330, 27, 51. Ah, tá aqui, é por isso. Ei. Não tá dando aqui uma proporção de meio aqui, os dois. É por isso. 330 por 51. Aproximadamente, todo o cálculo, 174. É, peraí, só um minutinho. 330 por 51. Se eu multiplicar aqui por 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. Vai passar. Vai ser por 6. Vai ser por 6. Hã? 306. Mas vai dar 306, alguma coisa, né? Tá, essa conta toda deu aproximadamente, quanto, tio? 174 vírgula... Os quebrados? 174 vírgula 7. Vírgula 7. Então, dá aproximadamente 175 quilos. Agora, tira aí, 175 quilos, vezes 0,75. Quanto dá? 131? 131. Ok. Então, muito cuidado na hora de arredondar, né? É, é porque aqui, olha, olha aqui, agora que eu olhei aqui, ó, 54 vezes 2 dá 108. Passa muito de 102, é. Letra D de detonada, gente. Stage 1. 10. 12. 13. 12. 14. 16. 18. 18. 21. Obrigado.